É um conjunto lindíssimo pra vocês. Gente, olha a perfeição desse conjunto. Eu simplesmente amei essa cor. Olha o tanto que ela está linda. E eu já vou adiantar pra vocês que tem outra disponibilidade de cor também desse conjunto. E essa blusa, gente, numa malha super gostosa. Ela tem decote em V que ajuda a alongar. Tem essa meia manga com essa abertura aqui e tem um zíper também, que vocês podem abrir e deixar ela toda aberta. Tem também essa manguinha mais princesa, toda delicada. Aqui na saia a gente vai ter uma malha mais texturizada. Vou chegar aqui mais próximo pra vocês verem. Temos essa faixa aqui toda charmosa. Olha o tanto que deu um charme a mais pra saia. Temos babados também na saia. Vou mostrar pra vocês aqui as costas. Olha o tanto que veste bem esse conjunto. Eu simplesmente amei. Conjunto é bom que você pode fazer muitas composições. A saia com outras blusas ou a blusa com outra parte de baixo. Então, gente, é uma peça bem versátil.